Olá amigos, estou aqui novamente para dar uma dica para vocês. Um mingau muito nutritivo, ótimo para pessoas de idade, para crianças. E você que não gosta de jantar à tarde, quer ter um mingauzinho, uma alimentação mais saudável aí? Olha, eu vou usar 3 batatas de inhame picada, 2 colheres de sopa de farinha de aveia, estou usando aqui o açúcar cristal para adoçar a gosto, uma batata de beterraba e um copo e meio de leite. E vou usar também canelinha para jogar em cima, tá? Então eu vou colocar no liquidificador o inhame, aveia, Beterraba, adoçante, que eu estou usando 3 colheres, tá? No seu caso você pode usar a gosto. E um copo e meio de leite. Se você não quiser usar leite de vaca, que eu estou usando aqui, o que você pode fazer? Você mistura aqui, pega 4 colheres de sopa de leite de coco e mistura com um copo e meio de água, tá? Também pode ser feito assim. Ó, bateu, entendeu? Como é rápido, né? E olha só a cor que fica isso aqui, que maravilha. Aí nós vamos colocar aqui numa panela, tá? Se alguém for na sua casa usar esse mingau, se for diabético, troca o açúcar por adoçante, tá? Não usa adoçante, porque açúcar diabético nem pensar, né gente? De maneira alguma. Deixa eu tirar aqui o identificador, colocar aqui embaixo. Aí nós vamos ficar mexendo aqui, ó. Que vai mais ou menos uns 20 minutos até ele encorpar, tá? Que ele ficar bem grosso mesmo. Ponto de mingau, tá? Daqui a pouquinho, eu vou mostrar o nosso mingau pronto, né? Nosso mingau nutritivo, delicioso. Olha só, gente, a cara disso aqui. Olha aqui, olha. Ele tá quente, viu? Quando ele esfria, ele vira um creme. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, olha. Como ele fica, olha a textura disso aqui, olha. Ó. Deixa eu pôr aqui. Ó. Deixa eu pôr num pratinho aqui, porque tá. Se você quiser, na sua casa, se você gostar, tá? Você pode, eu gosto. Finalizar com um pouquinho de canela, ó. Canela em pó. Ó. Aí, gente, é só correr pro abraço. Que fica delicioso, tá? Essa foi nossa dica hoje. barata, nutritiva, pra vocês. Agora, deixa eu experimentar. Tá muito quente. Fica divino. Faça. Tá? Se é que tem uma pessoa de idade na sua casa, uma criança que tem dificuldade pra comer, pra alimentar, faz isso aqui a tarde pra eles, que fica maravilhoso. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.